Oi, 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 oi Nós se botamos boladão, fumadão não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o bloco, vem moleque, quer perder a linha Então vem fuder com o bloco, com o zito vai perder a linha Piscar xerequinha, pisca, pisca xerequinha Piscar xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha No baile da 17, no baile de favela É o Gui de Bruno Brabo, que atravessa ela Toma, 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 toma na peteca Toma, 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 toma na peteca Toma, 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 safadinha, muito bom, soca nossa, porcê tá pitadinha Toma, 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 safadinha, muito bom, soca nossa, porcê tá pitadinha Nós se bota boladão, fumadão não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o bloco, vem moleque perder a linha Então vem fuder com o bloco, com o zito vai perder a linha Pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha No baile da 17, no baile de favela É o Gui de Bruno Brabo, que atravessa ela Toma, 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 toma na peteca Toma, 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 só na peteca Toma, 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 toma na peteca Toma, 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 só na peteca Toma, 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 safadinha, muito bom, soca nossa, porcê tá pitadinha Toma, 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 safadinha, muito bom, soca nossa, porcê tá pitadinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai